E agora vamos até Foz do Iguaçu falar com a repórter Rafaelle Guerat, porque tem um novo golpe sendo aplicado lá na fronteira. Boa tarde, Rafaelle. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Tarabá, primeira edição. O novo golpe envolve máquinas de cartão de crédito e débito. Na semana passada, teve um dono de um posto de combustíveis aqui de Foz do Iguaçu que sofreu esse golpe. Por isso, a CIF agora faz um alerta a todos os empresários e comerciantes de Foz do Iguaçu. E é sobre isso com conversa com o Dimas Bragagnolo, ele que é diretor executivo aqui da CIF. Dimas, como é que funciona esse golpe? Bom, os infratores se direcionam até o estabelecimento comercial, se apresentam inclusive com paramentados, como se fossem agentes das operadoras de cartão de crédito, com crachá também, e pedem para fazer uma manutenção na maquineta e uma atualização do sistema. Nesse momento, quando eles atualizam, supostamente atualizam o sistema, eles fazem a mudança da conta corrente para onde os recursos vão ser depositados. Então, eles retiram a conta corrente da empresa e passam uma conta corrente deles, dessa quadrilha. Então, qual que é a orientação para o pessoal? Por enquanto, um caso chegou até vocês, mas a possibilidade de que outras pessoas passem por essa situação e como fazer para evitar? Exatamente. A medida correta é, se for abordado, pegar a maquininha, atrás existe um telefone em todas as maquinetas e ligar para a operadora. Agora, o que a gente alerta é que, quando ocorrem essas manutenções, ou a operadora do cartão liga antecipadamente e manda um e-mail de notificação para fazer, agendando um horário para fazer a manutenção, ou nos casos em que o próprio comerciante pede para fazer e ele agenda. Então, não vai ocorrer, pode ser alguma, da operadora encaminhar uma pessoa sem notificar anteriormente o comerciante. Então, se chegar alguém sem ter sido avisado, possivelmente ou provavelmente pode ser o golpe. E aí, nesse caso, a orientação, então, é comunicar até a pessoa que chegou que você vai ligar para o operador com o número que existe atrás da maquineta e, nesse momento, caso seja um golpe mesmo, provavelmente a pessoa vai se retirar e não vai executar essa suposta manutenção na maquineta. E ao perceber se tratar um golpe, é importante também chamar a polícia? Exatamente. Denunciar, nos avisar para que a gente possa monitorar também e fazer todos os registros necessários. Registar o boletim de ocorrência. No caso do nosso associado que ocorreu, ele descobriu que foi vítima do golpe quatro dias depois, quando ele percebeu que o dinheiro das compras em débito estavam caindo numa outra conta. Então, para evitar isso, muito cuidado e sempre alerta, e sempre com essa informação, que a operadora vai sempre agendar com antecedência qualquer manutenção. Muito obrigada pelas informações. De Foz do Iguaçu, Rafael Guedes para o Jornal Tarobá, 1ª edição.